Olá gente, sou o professor Alexandre e vim falar aqui do meu novo lançamento que é o curso de chave metálicas. Nesse curso aqui o aluno vai estar aprendendo o que é montar a estrutura de chave metálica e montar o subconjunto de cada componente dentro da sua montagem. Eu vou estar dando uma demonstração aqui dos projetos que eu já desenvolvi com chave metálica. Eu vou estar prestando serviço nessa parte. Eu trabalho bastante no desenvolvimento dos novos produtos. Aqui é uma estrutura que eu fiz, um carrinho, né? E ele é totalmente de chave metálica. Onde que você consegue estar fazendo perfis, componentes dentro da montagem. Isso aqui você vai aprender passo a passo como montar a estrutura de chave metálica. Então vamos lá então. Isso aqui é uma proteção, você consegue estar desenvolvendo peças desses formatos, opiações. Aqui é uma estrutura já montada, tá vendo? Você consegue estar tendo esses efeitos aqui com desenvolvimento de chave metálica. E uma outra aqui, tá vendo? Você consegue desenhar um componente, tá vendo? Já com chave dobrada. E uma outra peça aqui. Aqui é uma estrutura montada já com chave metálica também, tá vendo? Aqui é uma chave metálica. Aqui é uma chave metálica, tá vendo? Aqui é uma chave metálica, tá vendo? Aqui é uma outra peça que faz parte do ponto para subir uma página. aqui, né? Então tem um outro detalhe, gente. Deixa eu ver uma estrutura aqui. Aqui é uma estrutura mais detalhada, tá vendo? A gente consegue estar fazendo perfilações, né? A gente consegue... Edições de colocar tudo isso aqui, você vai aprender dentro desse conceito de chave metálica, tá vendo? É... só de hoje no vídeo passado que eu tinha gravado eu estava comentando sobre o só de hoje ele é pra quem gosta de desenvolver para em setor de engenharia e aí por diante, entendeu? o pessoal consegue desenvolver produtos de grande esporte, grande escala, entendeu? essa estrutura aqui pessoal, ela pesa em torno de 600 kg é onde você consegue montar sua submontagem, fazer o detalhamento do seu conjunto e nesse curso você vai aprender isso aqui passo a passo também deixa eu voltar aqui na estrutura que foi feita, totalmente de chaparia isso aqui é uma estrutura, tá vendo? você consegue estar agregando os componentes, entendeu? dentro de uma estrutura nessa escala, tá vendo? que é uma peça muito gigante, muito enorme você consegue estar aí desenvolvendo aí dentro do seu projeto de chapa metade, tá bom gente? se você quer ter acesso a esse curso mencionado aqui no vídeo ou em qualquer vídeo aqui do canal ou simplesmente continuar assistindo esse vídeo é só você vir aqui ó na descrição do vídeo clicar aqui em mostrar mais e aqui está o link ele vai estar sempre aqui ó o link para você acessar o curso ou continuar assistir o vídeo e aqui também você pode ver uma pequena descrição do que contém o curso então clicando aqui ou aqui embaixo você vai ter acesso a página de venda do curso ou vai continuar assistindo o restante do vídeo, ok? obrigado tchau! 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 tchau!